Olá pessoal muito bom dia a todos tô fazendo um videozinho aqui ó para apresentar para vocês o meu coleiro isso aqui é o demolidor coleiro aí de muita raça muita fibra é o pai daqueles filhotinhos aí que eu botei no canal agora tá saindo de muda ainda tá igualando o rabo peguei ele na mão essa semana ficou aí aborrecido comigo tá meio espantado comigo e tal mas normal depois ele fica tranquilo de novo eu tô fazendo um vídeozinho aqui só para vocês verem o passarinho dando umas cantada botei nesse voador aí para ele ficar mais à vontade se movimentar mais voador de um metro e aí ele fica tranquilão aí aí a linha dele tá guardada ali a grau de passeio deixe ele nesse voador aí para ele se exercitar movimentar o corpo aí cantar à vontade e depois a gente vai começar a preparar aí na fêmea para fazer uma puxada de repente tirar uns filhotes aí também esse ano novamente muito bom dia para todos aí muito obrigado e até a próxima tchau